Vamos observar aqui os resultados da GAFISA, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela DRE resumida, do 2T23 para o 2T24, a receita recuou 37,3% de 284.232 para 178.323, recuou de 105.908. Os custos reduziram 33,6%, com isso fechou aqui um resultado lucro bruto 89,4% menor de 18.652 para 1.984, redução de 16.668. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas reduziram 79,3%, com isso fechou aqui um prejuízo operacional de menos 44.566 para menos 11.081. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, 2T23, menos 44.271 para receitas financeiras, 2T24, 28.126. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, aqui 2T23, no prejuízo, menos 88.837 para um resultado positivo aqui, 2T24, 17.045, sendo beneficiado aí por um resultado financeiro líquido positivo, porém fechou com prejuízo operacional de menos 11.000, hein? Com o imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas de menos 90.963 do 2T23 para 4.091, aqui 2T24. Com operações descontinuadas, fechou 2T23, menos 90.963, também aqui atribuído aos sócios. E aqui 2T24, 4.728 e atribuído aos sócios 4.732, sendo beneficiado aí, novamente pelo resultado financeiro líquido, porém a parte operacional aí está no vermelho, hein? E com uma redução aqui bem acentuada de receita, apesar da redução aqui nos custos e despesas, estamos vendo aí a receita recuando também, hein? Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aqui na primeira semana, lá nos R$13,52, máximos aqui nos R$16,39. E aí vem corrigindo, né? Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, o vídeo anterior, caso você não tenha visto e queira entender aí um pouco mais desta alta, no começo do ano, para eu não ter que repetir tudo aqui de novo. Vamos ver aqui mais alguns números, semestre, fechando aqui, primeiro semestre 2024, observando aqui, do segundo semestre 2023 para o primeiro semestre 2024, a receita recuou 18% de R$526.794 para R$432.000. E o prejuízo aqui de R$70.325 para um lucro de R$24.564. Novamente aí, apesar do lucro, olho na receita, né? E do 1S2023 para 1S2024, a receita recuou de R$576.737 para R$432.000. E o prejuízo de menos R$124.985 para lucro aqui de R$24.564. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.